Ismael Pereira da Silva, de 32 anos, já havia sido condenado por tráfico de drogas em 2010. Da pena de quase seis anos de reclusão, ele cumpriu apenas alguns meses. Nesta quarta-feira, Ismael voltou a ser preso pelo mesmo crime. Os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontraram com o acusado uma porção de maconha, R$ 1.400 trocados, balança de precisão e dois celulares. No momento da prisão, Ismael saía de casa neste carro, também apreendido pela polícia. O flagrante aconteceu na cidade de Água Branca, cerca de 90 quilômetros distante de Teresina. O ponto de venda de drogas funcionava no bairro Poirão e era bastante frequentado por usuários. Segundo o chefe da Delegacia, o traficante fornecia para toda a região. Quando nós recebemos a denúncia, a denúncia anônima que chegou para a gente, dizer que ele é um traficante que age não só em Água Branca, mas naqueles pequenos lugarejos que tem naquela região. E a mulher dele foi conduzida e conta tudo isso que eu estou dizendo.